Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Icaro Castro e hoje falaremos sobre a história da classificação dos seres vivos. Então, segue o fim. Hoje, há uma estimativa que existem 8,7 milhões de espécies. Dessa quantidade de seres vivos que devem habitar o nosso planeta, porque é uma estimativa, nós já conhecemos e classificamos 1,4 milhões delas. Uma classificação científica que vocês irão conhecer nessa aula. Mas grande parte das espécies que existem não foram descobertas ou classificadas ainda. Então, esse ramo da biologia, ele ainda cabe muito e muito estudo. Agora, entenda que essa ideia de classificar os seres vivos, ela não é nova. Ela é nova para a classificação com fins científicos. Mas, por muito tempo, os seres vivos foram classificados como, por exemplo, o homem primitivo fez. Ele classificava os seres vivos em animais que poderiam ser alimento, animais que não poderiam ser alimento, plantas que poderiam fornecer nutrição e plantas que poderiam fazer mal. Isso é uma classificação. E é uma classificação, inclusive, muito importante. E foi importante para a sobrevivência destes homens primitivos. E aqui nós temos uma imagem linda de uma pintura rupestre na Serra da Capivara. Além disso, nós temos outros autores que também fizeram classificação de seres vivos. O Aristóteles, em quase 400 anos antes de Cristo, já classificava os seres vivos, animais e plantas, em aquícolas, aqueles que estavam em ambiente aquático, terrícolas, em ambiente terrestre, e aerícolas, em ambiente aéreo. Então, aqui ele fez uma classificação de acordo com o habitat do animal ou da planta. Teofrasto, ele também fez classificações de plantas. Classificação essa, que também é usada ainda hoje na botânica. Ele classificou as plantas em árvores, que são as lenhosas, que contêm aquele caule, arbustos e ervas. Essa classificação até hoje existe na botânica. Santo Agostinho também fez classificações. Ele classificou animais e plantas em úteis, aqueles que nos traziam benefícios, em nocivos, aqueles que nos traziam malefícios, e os indiferentes, aqueles que nem contribuíam e nem atrapalhavam. Mas, hoje, a demanda científica exige classificações baseadas em métodos científicos, classificações que sejam fundamentadas pela ciência. E qual a parte da ciência, qual a parte da biologia que faz tais classificações? A sistemática. Então, a sistemática é um ramo da biologia que ajuda na classificação e na relação de parentesco evolutivo entre os seres vivos. Então, ela se refere ao estudo científico da diversidade biológica e sua história evolutiva. Então, em resumo, a sistemática funciona como uma organizadora da biodiversidade. Então, o homem quer, por exemplo, aproximar espécies para saber qual espécie é mais próxima. Quem faz isso é a sistemática. Essa espécie, ela se encontra em qual local? A sistemática agrupa ela nesse ponto. Por exemplo, os mamíferos estão agrupados, claro, no grupo dos mamíferos. As aves estão agrupadas nos grupos das aves. Então, quem faz essa organização é a sistemática. Então, a sistemática, ela pode ser dividida em dois ramos, a taxonomia e a filogenética. Então, os dois, tanto taxonomia quanto filogenética, fazem parte da sistemática. O que é que difere um e outro? É que a taxonomia, ela tem a função de descrever, nomear e classificar os seres vivos. Então, uma espécie é descoberta, ela é descrita, isso é taxonomia. É dado um nome científico a ela, isso é taxonomia. Ela é classificada, isso é taxonomia. Já a filogenética, ela está mais ligada à descoberta do parentesco evolutivo entre os organismos. Então, por exemplo, a filogenética é que vai te dizer se esse organismo é mais próximo ou se esse organismo é mais distante de outro. Então, a filogenética, ela ajuda a agrupar os organismos para descobrir o parentesco evolutivo entre os grupos de organismos. Ok? Então, vamos falar da taxonomia, que é o que nós queremos. É aquela que classifica os seres vivos. A filogenética fica para uma outra aula. Então, a taxonomia, ela distribui os seres vivos em agrupamentos chamados taxons. Então, antes havia uma bagunça na classificação dos seres vivos, porque não tinham padrões definidos e a classificação, uma mesma espécie poderia ser classificada de várias formas de acordo com a classificação que fosse escolhida. Então, isso era um erro, uma vez que a classificação deveria ser única. Então, apareceu esse grande cientista, que é o pai da taxonomia, que é o Carvon Lineu, ou para a gente conhecido como Lineu. Então, o Lineu, ele criou grupos que os seres vivos estavam, que nós chamamos de taxons. Ok? Então, quais foram os taxons que o Lineu criou? Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero, Espécie. Vocês têm que lembrar esses nomes nessa ordem, porque isso é muito importante para provas, concursos, vestibulares, enfim. Então, primeiro vem o Reino, depois vem o Filo, depois vem a Classe, depois vem a Ordem, depois vem a Família, posteriormente o Gênero e depois a Espécie. Ok? Então, vamos exemplificar, por exemplo, com esse belíssimo animal, esse gatinho fofo. Então, esse gatinho é um ser vivo? Com certeza. Então, se ele é um ser vivo, ele tem um reino, um filo, uma classe, uma ordem, uma família, um gênero e uma espécie. Então, isso são os taxons. Vamos ver o taxon reino. Qual reino esse animal é? Justamente, o reino animalia, uma vez que ele é um animal. Qual filo esse animal pertence? Filocordata, uma vez que ele tem notocorda, ou seja, ele forma coluna vertebral. Então, por exemplo, um inseto. Um inseto, ele não tem coluna vertebral, ele não tem osso. Então, ele já vai estar em outro filo, que é o filo artrópode. Então, no filocordata, estão todos os organismos que têm coluna, que tiveram notocorda, que formam posteriormente a coluna vertebral. Exemplo, uma ave é cordata? É, tem osso, tem coluna vertebral. O gatinho também, a gente, uma serpente, por exemplo. Enfim, depois do filo vêm as classes. Conhecemos a classe das aves, dos répteis, dos anfíbios. Mas, claro, o gatinho é um mamífero. E essa classe, ela tem várias ordens. E a ordem do gatinho é a ordem carnívora, onde se encontram os carnívoros. Família felide, onde estão os felinos. E o gênero félis. E a espécie, félis catus. Uma coisa importante a se observar. Sempre a espécie, ela tem dois nomes. O primeiro nome é o gênero. Veja aqui, o gênero félis. Não está aqui? Pois vai estar aqui também. Então, pelo nome, tu consegue saber o gênero a qual esse organismo pertence. Quer dizer o que? Que o gatinho, o félis catus, pertence ao gênero félis. Ok. Então, além de ter no primeiro nome o gênero, ele vai ter dois nomes. Então, cada espécie, ela tem dois nomes. Beleza. Então, quem foi que decidiu que as espécies teriam dois nomes? Como, por exemplo, félis catus. Qual o nome desse sistema de classificação? O nome desse sistema é sistema binominal. Por que? Claro, dois nomes. Por que é que ele foi trazido? Porque antes, imagina o problema. Eles perceberam que havia a necessidade científica de classificação dos seres vivos. E eles tentavam classificar os organismos de acordo com as suas características. E, inclusive, dá o nome para o ser vivo de acordo com a sua característica. Uma planta chamada também de folha de gato, se não me engano, ela tinha o nome científico Nepeta floripus interrupti e spicatus penduculares. Penduculates. Olha o nome dessa enfiteca. O que significa Nepeta com flores em espigas pendunculada e interrupta. Aí o Lineu olhou isso. Poxa, que negocinho sem rumo. Eu não tenho nem como lembrar o nome dessa plantinha quando eu fui escrever. Então, precisamos de uma classificação que faça mais sentido. Aí ele criou a classificação binominal. Além de criar os taxons, também fez a classificação binominal. E essa plantinha que tinha esse nome desse tamanho ficou Nepeta catária. Olha como ficou mais sonoro e mais interessante. Ele publicou o seu livro que falava sobre o sistema nominal. Está aqui, ó. Espécies plantaram em 1753. Então, professor, o que é que tem de tão importante e tão revolucionário nesse sistema que o Lineu inventou? Ou seja, sistema binominal. Primeiro ponto. Os organismos, eles recebem nomes em latim ou latinizados. Qual a importância disso? É porque, vamos supor, por exemplo, que a gente escolhe um nome em português para nomear uma espécie científica. Um nome aportuguesado. Um nome em português. Então, essa espécie é só do Brasil? Não. A espécie é do mundo. A biodiversidade é do mundo. Então, é injusto você colocar um nome português em uma espécie. Ou um nome inglês. Ou um nome alemão. Porque a linguagem das espécies é universal. O nome que a espécie tem aqui no Brasil deve ser o mesmo nome na Inglaterra, na Turquia, na Argentina, no Equador ou em qualquer outro lugar. Então, por isso, ele escolheu o latim. Por que o latim? Porque é uma língua, entre aspas, morta. Nenhum país utiliza o latim como sua língua para comunicação. Então, como o latim não é língua de nenhum país, é meio que uma língua universal. Então, por isso que as espécies são latinizadas ou têm nomes em latim. Segundo ponto. A espécie, ela sempre vai ter dois nomes. Por isso que é binominal. Vamos já já ver um pouco mais sobre isso. E o terceiro ponto é que esse organismo, quando é citado no texto o nome da espécie, ele tem que estar sublinhado ou itálico, ok? Por exemplo, sempre que vocês utilizam o nome de um animal, ou de uma plantinha, ou de uma bactéria, seja o que for, vocês vão ver que no texto ou ela está sublinhada ou ela está em itálico. Por exemplo, aqui, ó. Nepetacatária é o nome da plantinha, erva dos gatos. Veja que eu coloquei ela em itálico, percebem? Mas eu também poderia ter colocado sublinhada. Ah, uma coisa importante. Sempre o nome de uma espécie é feito com dois nomes, binominal? Sim. Mas existem alguns casos de subespécies. O que são subespécies? São espécies que estão em fase de diferenciação. Um exemplo. Não sei se vocês sabem, mas o cachorrinho de vocês, todo bonitinho, ele vem dos lobos. Então, nós pegamos os lobos e começamos a domesticar eles, formando então os nossos queridos cachorros, os melhores amigos do homem. Então, o lobo e o cachorro, eles são a mesma espécie. Os dois são canes lupus. Só que o cachorro, ele está agora, por não estar mais intercruzando com lobos, está meio que formando uma nova espécie. Ainda são a mesma espécie, porque, por exemplo, se um pastor alemão, ele cruza com o lobo, nasce um filhote, filhote esse fértil, que pode dar continuidade de geração. Então, ainda é a mesma espécie, uma vez que eles ainda conseguem se intercruzar e gerar descendentes férteis. Mas, está em fase de diferenciação. Por isso que nós chamamos o cachorro doméstico de canes lupus familiares. Três nomes, por quê? Ele é da espécie canes lupus, mas da subespécie canes lupus familiares. Ok? Vamos agora entender um pouco sobre esses dois nomes. Não basta ter dois nomes, mas é importante que nós conheçamos o que é que cada nome quer dizer, cada um dos nomes. O primeiro é o gênero. Lembra? Sempre o primeiro nome da espécie, ele também vai te dizer qual o gênero da espécie. Por exemplo, a pantera unca, ela é do gênero pantera. A pantera leo é do gênero pantera e a pantera tigres é do gênero pantera. Ou seja, onça, leão e tigre, eles são do mesmo gênero, do gênero pantera. E a segunda parte, que vai diferenciar cada espécie, é o epiteto específico. Por exemplo, o da onça é unca, o do leão é leo e o do tigre é tigres. Uma coisa que vocês devem observar é que sempre o gênero, ele começa com letra maiúscula e o resto é minúsculo. Se tu colocar, por exemplo, e escrever o gênero todo com letra maiúscula, está errado. Se escrever ele todo com letra minúscula, está errado. Sempre a primeira é maiúscula e o resto é minúscula. E o epiteto específico sempre vai ser em letra minúscula. Veja aqui, onca. Nós podemos também abreviar esses nomes. Então, como é que faz a abreviação, a abreviatura? Você vai pegar o nome do gênero. Em vez de chamar pantera, você coloca só o p. P ponto. Aí, coloca depois o epiteto específico. Então, p ponto onca. Se tu quer, por exemplo, abreviar a nepeta catária, N maiúsculo ponto catária. Se você quer, por exemplo, abreviar a espécie humana, H ponto, H maiúsculo, claro, ponto sapiens, de homo sapiens. Então, entenda que é assim que acontece a abreviação. Uma dica para vocês, quando estiverem escrevendo textos científicos, sempre que você utiliza o primeiro nome da espécie, ele tem que estar inteiro. Se, por exemplo, tu faz um trabalho de pantera onca, certo? E a primeira vez que tu cita essa palavra no texto, tem que estar completo, ok? Mas, a partir dali, tu sempre vai usar ele na forma abreviada. Sempre. Não é a não. Eu quero usar agora o nome completo e agora eu quero usar da forma abreviada. Não. Usou uma vez, completo. Depois, tu usa somente de forma abreviada em todo o texto, ok? Isso pode ajudar muito na hora que vocês forem mandar trabalhos para eventos, para publicação em revistas, enfim. Então, meus queridos alunos, eu espero que tenham gostado. E na próxima aula, viremos com classificações mais recentes dos seres vivos em relação aos domínios, reinos. Mas isso é para a próxima aula. Se cuidem e até uma próxima.